Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eriton, voltando com mais um vídeo aqui na Master Liga no PES 2018 e antes de começar esse vídeo já deixa aquele like aí, se você ainda não é inscrito se inscreva no canal e claro, dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo seguinte galera, agora a gente tá atrás de volante e também pra fechar aqui com a Armani que vocês pediram e eu mandei mais propostas aqui pelo Arthur, pelo Gabriel do Corinthians e pelo Wallace que a gente vai tentar investir pra fechar o nosso time aí né o Arthur é uma boa contratação, mas eu acho que o Gabriel ele tá mais ao nosso alcance, é um bom volante também o Armani, a gente tentou abaixar a pedida naquela hora e falhou, mas então vamos avançar aqui né a gente vai jogar agora pela Copa do Brasil, deixa eu mostrar o time que eu vou aqui é basicamente o time que eu tinha montado no final do vídeo passado, que foi nosso time B né e até o César aqui também deu uma descansada pra todo mundo, pra todo mundo chegar bem descansado aí na volta do Campeonato Brasileiro e vamos lá, vamos jogar e depois a gente volta e vê se essas propostas chegaram respostas né galera, a Copa do Brasil a gente vai jogar num estádio que não é o Maracanã não sei se é da estrutura do Pet ainda, essa versão tem algum bug, mas enfim, é só na Copa do Brasil que tá acontecendo isso mas tem a estreia do Luan aí, a gente tem que partir pra cima, é jogo único, jogo complicado jogo complicado, a gente tem que vencer o América, não pode perder se a gente tá eliminado jogo difícil, a gente tá indo com um time alternativo, porque eu quero dar uma descansada lá no outro pessoal porque o que que acontece, a gente tá indo em três competições e o time tá cansando muito e a Copa do Brasil não é nossa prioridade, a nossa prioridade é Libertadores e o Campeonato Brasileiro então a Copa do Brasil, toda vez que eu for pegar time pequeno, eu vou jogar com um time alternativo né dependendo só lá pra finais e sem finais que a gente pega um time mais titular bora lá tentar essa vitória aqui de qualquer jeito Boa, que bolão, que bolão pro Barco, o Morabarco, o Morabarco, jogou pra trás, boa Gol do Flamengo Que golaço Hernambarco fez uma jogadaça com um passe sensacional do Luan que chegou ali atrás pra finalizar o Flamengo sai na frente Luan Luan brilha demais com a camisa do Mengão é bom a gente continuar nessa pressão né, e tentar matar logo o jogo e vem de novo agora o América o Jorge, não é mole aí não, o Jorge o Jorge, que isso boa Jeromel não, 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 não time contra-ataque do América ali quase que eles fazem o gol hein bora lá boa, boa, adorado bom, bom primeiro tempo da nossa equipe e dá fim de papo no primeiro tempo não fez um primeiro tempo ruim mas atacou pouco foi mais no contra-ataque ele foi mais envolvido que o contrário agora bora lá pro segundo tempo tentar matar esse jogo logo começa o segundo tempo Jorge tá um pouquinho sumido na partida né mas também ele tá marcando bem tá marcando bem tira daí time meu Deus César que salvada boa Jonas pô cara, eu já tinha pressionado tentei cancelar, não deu tempo aí tem que voltar né aí tem que voltar né time meu Deus César, salve isso aí César meu Deus eu contei com o César cara eu fechei o outro canto lá com o meu zagueiro e torci pro César pegar essa bola pra não abrir espaço pro toque aqui no meio né cara, eu vou entrar com o Berril aqui eu vou entrar com o Berril e o Vinícius Júnior Berril e o Vinícius Júnior e o Paolo Guerreiro se bem que o meio de campo tá muito cansado então eu vou tirar agora o barco cansou um pouquinho vou colocar o Coedja e vou fazer o seguinte vou centralizar vou colocar o Coedja de meia de ligação né na verdade o Coedja joga melhor de volante acho que tá na hora de fechar mesmo segura isso aí time vai acabar o jogo agora jogar essa bola quem sabe agora na trave voltou nossa ia ser gol a bola voltou no Vinícius vai, vai Dourado explodiu na marcação boa Flamengo agora vai mais um vai Dourado boa classificação na raça com um time alternativo isso aqui é Flamengo jogo complicado que raça do Vinícius olha o Luan olha o passe do Luan olha o passe do Luan e o Coedja colocou na cabeça do Dourado e não tem como perder 2x0 jogo muito complicado o América fez valer demais a nossa classificação a gente teve até que colocar alguns titulares aí jogão galera jogão mas é assim mesmo agora o América vai pra um tudo ou nada mas cara acho que tem nem mais tempo acho que a bola vai sair e vai acabar hein boa Flamengo boa Flamengo cara o América jogou muita bola no segundo tempo mas só conseguiu acertar um chute mesmo ao gol e o César defendeu a bola do jogo ao meu ver deixa eu ver aqui a terceira fase da Copa do Brasil a gente passa e a gente vai enfrentar agora o Santos aí já começa a ficar mais complicado né agora o Santos vai ser jogo complicado desse lado aqui de baixo tem o Atlético Mineiro vai enfrentar a Chapecoense do outro lado tem classificado o Ceará que vai pegar o Corinthians e também o Goiás que vai pegar o Cruzeiro só jogão pela frente hein galera só jogão e Messi foi o melhor jogador do mundo o baixinho Messi jogando muita bola pelo Barcelona espero que um dia um dos nossos jogadores consiga superá-lo deixa eu ver aqui houve uma atualização no Wallace Arthur fracassou o Gabriel e também o Armani mas eu vou tentar mais uma vez cara o Arthur era o meu preferido deixa eu ver o Wallace 72 milhões é muito dinheiro no Wallace cara por exemplo se a gente pagar esse dinheiro no Wallace a gente pô quase que paga a taxa de rescisão do Arthur cara eu vou insistir ainda continuar negociação continuar negociação do Gabriel dá até pra gente pagar a taxa mas eu acho muito dinheiro dependendo do que o Corinthians querer né e vamos continuar negociação vou guardar um pouquinho pra tentar pegar o Arthur ou o Gabriel eu acho jogadores mais jovens galera o nosso time titular vai ser esse daí e vamos avançar né vamos partida contra o Esporte Recife fora de casa jogo difícil hein galera Ilha do Retiro jogo difícil pra caramba o Esporte na Ilha sempre é muito complicado mas a gente vem aqui pra vencer né a gente tem muito mais time do que o Esporte a gente vai com o time completinho o que a gente tem de melhor e tem que chegar aqui e fazer um bom resultado pra continuar na liderança do campeonato brasileiro e vambora lá partiu pra cima do Esporte ai meu Deus quase que saiu primeiro olha isso corte bonito quase igual aquele gol que a gente tinha feito no episódio anterior o moleque Jorge vai se destacando bem cara tô preocupado com esse lado esquerdo aqui do DLT eu acho que é o que tá mais dando dor de cabeça pra gente ah tentei marcar adiantei a marcação tira aí time incrível final final de primeiro tempo a gente teve chance mas o Esporte também jogo muito truncado no meio de campo e olha o show do intervalo tem muitas atrações além dos melhores momentos desse jogo que está 0x0 futebol na Globo aqui é emoção tudo pronto autoriza bola rolando está valendo começa o segundo tempo bolão pro guerreiro será que ele pega nossa cara quase tem que torcer pra que esse que tá entrando joga ah não meu Deus Diego Alves cara dava pro Diego Alves pegar ao meu ver ele tava mal colocado mas a defesa falhou também deixa eu ver quem tava na marcação dele eu acho que era o Paquetá o Paquetá que errou muito deixou o jogador cabecear livre e agora complicou hein agora complicou o jogo tá muito difícil de tocar a bola por causa da chuva cara vem Esporte de novo meu Deus que é isso que bolão pro Vinícius Júlio faz menino faz menino faz esse gol faz esse gol golaço entrou gol do Flamengo que passe sensacional foi o Jeromel olha a bola que ele deu pro Vinícius não tinha como não fazer teve espaço livre livre pra bater no cantinho Vinícius Júlio joga muita bola olha o passe do Jeromel lá no cantinho não tem como pegar bora partir pra cima acho que eu vou entrar com o Roger Guedes tá difícil o jogo o campo tá pesado então tá difícil trocar passes a gente vai ter que começar a levantar umas bolas na área eu vou mexer aqui agora o Diego tá cansado também então já vou entrar com o Luan cara eu acho que eu vou fazer mais essa substituição mesmo porque o time tá inteiro fez uma ótima partida Luiz espero que o Luan entre bem né não somente pela ajuda que deu pelo lado do campo mas principalmente servindo como ponto de referência pra saída com habilidade e velocidade e a bolinha não sei que tem outro gol boa olha o Everton Ribeiro jogou pra trás foi esse gol boa gol do Flamengo que jogadaça do Everton Ribeiro o Paulo Guerreiro entrou bem demais chocando ali no cantinho do Magrão que virada sensacional hein virada sensacional da nossa equipe isso é Flamengo tem que jogar com essa raça não é possível cabe isso aí Juizão ó cabe isso aí Juizão ótimo segundos ficou no chão falta rapaz tinha que fazer a falta ali vai ter cartão não né vai ter cartão não Juizão isso boa esse é aquele sinal que o árbitro deixa claro que aquela é o limite é o limite que o jogador pode ter jogo na raça do Flamengo hein Juizão pelo amor de Deus acabar isso aí vem bola na área tira daí boa Révia boa Flamengo que vitória gigante que vitória gigante de virada em 5 minutos espetaculares da nossa equipe jogo ficou muito equilibrado mas a gente conseguiu aproveitar as nossas chances e o Diego Alves salvou ali quando teve que salvar melhor da partida foi o Paolo Guerreiro mas cara o Jeromel jogou muita bola lá atrás e deu um passo sensacional pro Vinícius Júnior hein cara o Corinthians empatou com o Santos deixa eu ver o Cruzeiro o Cruzeiro continua ali ganhando também e a gente passa mais 2 pontos aí na liderança a gente vai conseguindo ganhar uma gordurinha líder isolado do campeonato brasileiro todo mundo fracassou de novo tá difícil demais pegar esses jogadores cara mas é aquilo eu tô com o Wallace já acertado aqui só falta fechar com ele mas cara eu queria pegar mesmo o Arthur eu acho que o Arthur ia cair como luva ali nesse meio de campo pra jogar com o Kuedja enfim pô ia ficar um meio de campo muito bom mas enfim galera eu vou ficando por aqui se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de deixar aquele like se você ainda não é inscrito se inscreva no canal e claro dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando Controle que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo falou galera e até a próxima tchau